E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês de Pierce, Pierce, pessoal, olha, na boa, se liga nessa visão, de verdade, ó, se liga nessa visão, não, presta atenção nessa parada, ó, vai ter um vídeo top aqui, depois da vinheta, você tem que prestar atenção, porque eu vou estar reagindo a várias loucuras do mundo da perfuração, da modificação corporal, se liga, pessoal, se liga. A parada é o seguinte, ó, presta atenção em cada Pierce que eu vou mostrar pra vocês, cada um mais doido que o outro, e, meu, eu quero que você veja esse vídeo e você imagina você com esse tipo de Pierce, na moral, cara, na moral, porque, ó, vou te convidar a falar que a última foto é a mais bizarra, eu já tinha visto, mas pra você que não viu, vai achar bizarra, ao extremo, primeiro é bonzinho, olha só, um piercing na pálpebra, que isso, que isso, velho, como que você coloca um piercing na pálpebra, primeiro que o profissional não devia ter feito isso, olha isso, um local onde movimenta demais, um local tão fino, um local onde tem essa articulação aqui, microarticulação, cara, como assim? E aí o Pierce fica relando também no globo, ó, com lar, não, velho, não faz isso, não, não faz isso, não, você acaba com a sua visão, nunca, 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 você pode olhar na foto aqui, ó, ô, editora, dá um zoom aqui, ó, no cantinho do olho, aqui, ó, aonde tá mal cicatrizado ali, aquele cantinho, velho, não faça um nunca, um piercing na pálpebra, isso, nunca, 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 olha que louco, bizarro, bizarro, presta atenção nesse outro aqui, ó, ó, Mano, um piercing duplo no guiso, esse guiso, cheio aqui, lá, lá dentro da boca, mano, como assim você faz um piercing desse jeito, velho, como, por que que você fez um piercing desse jeito, velho, que jeito você vai se alimentar, que jeito, vai, comida, vai enroscar tudo ali, mano, pode meêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Enroscando lá no... Não, 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 não. Agora, presta atenção. Vem nesse piercing aqui. Por que o cara vem e me coloca um capitíbe do tamanho da face da terra aqui no Nath, brito? Ele vai falar pro resto da vida desse jeito, mano. Sem contar o peso dessa joia, mano. Olha isso, cara. Não, essa joia, ela deve ser oca, mas na moral mesmo, sendo oca, velho, é muito. Sem contar os outros piercing também. Ah, não, os piercings aqui e tal, mas, mano, batendo no olho o tempo todo, imagina pro cara dormir, sabe? É lógico, cada um faz o que quer da sua vida, tá bom? Mas isso daí já cai na parada do exagero, mas, tipo, perfurar a pálpebra aqui, como no vídeo anterior, olha só isso, mano. Olha só isso, o cara vai fazer assim com você. velho, não faça. Por que? Não faça. Agora, olha só esse aqui, penúltimo piercing de loucura que eu vou mostrar pra vocês, porque o último é pesado. Olha só esse aqui, ó. Bizarro. Faca no nariz. Peraí, deixa eu jantar aqui. Mano, é sério. O cara vai colocar o talher no nariz? Não. Não, sem contar o alargador bucal aqui, ó. Que, tipo assim, ele pode pôr o copo aqui, ó. Gente, ó, eu tô fazendo só um react. Quem tiver esse tipo de perfuração, na boa, eu tô aqui. É um react e a gente trabalha com a zoeira, a gente trabalha dessa forma. E é algo, tipo assim, a gente aconselha algumas pessoas e quem quiser fazer, faça. Quem não quiser, não faça. Eu não faço. Fechou? Tamo junto? Mano, olha só. Não, eu não quero falar com você. E fecha aqui as duas facas no mundo. E pronto, perdeu a amizade. De dedinho, tá ligado? Ah, tampou o zonho aqui e fechou. Mano, o que que é? Agora. Músicas. Presta atenção. Na bizarrice. Põe aqui, ó, editor. Você consegue colocar aquele clima de tristeza? Aquele feito tristeza? Não. Mano, olha o que que esse cara fez na boca dele, ó. Ele deve... Mano, ele colocou um alargador na bochecha. Olha isso aqui, mano. Olha, olha... Olha isso aí. Não, não consigo nem falar. Porque, olha, ele põe o garfo aqui na hora que ele for comer, ó. Ai, pera aí. Deixa eu colocar comida por ali, ó. E eu vou tomar no ar, ó. Ó. E faz... Mano, não dá nem pra se alimentar, cara. Porque eu... Tipo, a pessoa... Sem contar o Surface aqui, ó. Vou contar, hein. Tá com a joia errada, irmão. Não é com esse tipo de joia que eu coloco o Surface. Beleza? Mano, olha que loucura. Mano, não. Presta, velho. Ó, vem falar pra vocês que profissionais... Aqueles caras, assim, fodões mesmo. Você pode ter certeza que eles não vão fazer uma bizarrice dessa com você. Por mais que você chegue no estúdio e fique lá sapotinho, né, só... Mano, o cara não vai colocar. Não adianta. O cara não vai colocar porque isso daí já detona a vida da pessoa. Entendeu? Isso nunca mais tem que acontecer, viu? Sabe? Quando você vai fazer uma modificação corporal, quando você vai fazer uma tatuagem, um piercing, algo que seja para sempre, você tem que ter muita atenção. Você tem que pensar muito antes de fazer um tipo de procedimento como esse, tá? Você tem que ter muito cuidado, pensar muito bem antes de fazer bizarrices ou coisas que você acha que tem conserto lá no futuro. Porque você pode se arrepender e não ter conserto. Por isso, nós estamos aqui para poder estar dando informações para você. Quero te convidar a clicar nesse botão de gostei, a se inscrever aqui no nosso canal e, se possível, você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas da sua vida, da sua família. Mas naqueles grupos de família, sabe? Que todo mundo fica mandando bom dia, bom dia, bom dia. Já é meia-noite, o povo tá mandando bom dia. Dez horas da noite, bom dia, sabe? E aí, manda esse vídeo, manda informações para as pessoas. Nós estamos aqui para sermos... Esqueci a palavra. Propagadores da informação, pessoal. Então, tamo junto. Se inscreve aqui no canal de novo. Tô pedindo que você tem que se inscrever. É nóis. E até o próximo vídeo.